Atenção agora, vamos a... Me dá o Divino Rufino aqui. Ele tá no lugar que ele mais gosta, né? Que é numa feira, é numa muvuca danada. O Divino está ali numa feira, né? Que bem próximo ao Bernardo Saião. É a Feira da Fama. É a Feira da Xepa, pode chamar assim? Pode chamar assim. Porque é uma feira onde, nesse momento, os feirantes estão liquidando tudo. Toda segunda-feira, não é isso, Divino? Boa tarde. Queima de preços, Zoloares. Zoloares, é isso mesmo. Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados na Record TV Goiás. Zoloares, gosto demais de feira. Só tô sentindo falta aqui da barraquinha do pastel frito. Mas estavam me dizendo que... Tá lá? Ah lá, a barraquinha do pastel frito, ó Samuel Dias. Pode mostrar, ó. A barraquinha do pastel frito. Daqui a pouquinho eu vou dar um pulinho lá. Zoloares, é isso que você disse. Os feirantes, eles compram na SEASA os produtos pra vender no final de semana, nas feiras de fim de semana. E os produtos bons que sobram, que não são vendidos, vêm aqui pra Feira da Xepa, no setor fama. Ó, a gente tem aqui alguns fregueses aqui comprando. A feira começa cedinho, sete horas da manhã. Já tá chegando perto do fim, que a feira se encerra às 14 horas. Ó, tomate saladete. Sabe quanto que tá custando no supermercado, Luares? Assim, mais ou menos? Você conhece preço de supermercado? Não, essa semana eu não comprei tomate. Ó, uma dona de casa me disse aqui que ela foi ontem e viu o quilo por R$ 5,99. Samuel Dias vai mostrar quanto que tá custando aqui, ó. R$ 2,99 o quilo. Contra R$ 5,99 no supermercado. O preço aqui tá bom, hein? E tem fruta, e tem cebola, e tem batata. Vamos conversar com esse senhor que tá aqui, a gente tá ao vivo na Record, no Balanço Geral. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Joaquim, de Sônia Batista, as moças bonitas. O senhor vem sempre aqui na feira da Xepa? Sempre eu venho. Vale a pena? Vale a pena, aqui eu não posso gastar essa feira aqui não, rapaz. Sou vizinho aqui, essa aqui é mais ilusão, essa aqui é hoje. É mais barato que no supermercado? É mais barato que no supermercado, bem mais barato. Tranquilo. E eu tô vendo o senhor de mão vazia, veio aqui só bater, papo. Ah, dá a sacola aí. O carrinho. Colocou a patroa pra empurrar a sacola e o carrinho. Vem embora, né? Vem só brosear e bater papo. Bater o papinho aqui é bom, né? Ô, Loares, eu perdi o contato com você, mas vamos ver se a gente consegue falar com mais um freguês. Obrigado, viu? Falou. Com Deus. Licença, veio aqui na feira comprar o quê? Ó, tá ao vivo aqui pra Record, pode virar aqui pra frente. O que que tá levando aí pra casa? Batata doce. É, 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 quiabo, giló, não, quiabo, é, como chama? É, pepino, é, cebola, é só o que tá na promoção e o que tá melhor. Aí eu vou e pego, aí depois se tiver em promoção no supermercado, eu vou no supermercado e vou variando. E toda segunda você tá aqui batendo ponto? É, tem que fazer. Pega os meninos na escola, já vai, faz o almoço e pronto. E sai com a sacola cheia? Tem que ser, é nóis, né? Vale a pena, então, comprar aqui na feira da Xepa? Vale, ué, todas as feiras, assim, você tem que aproveitar, porque se você for comprar, é, pelo preço que eles querem, é a mesma coisa. E às vezes tem mais agrotóxico, agora sim já tem menos agrotóxico, eu acho melhor. Como que você chama? Geralda. Geralda, boas compras pra você, então, volte pra casa com a sacola cheia pra fazer a janta depois, mais tarde. A janta, o almoço, né? É isso, ô Loares, ó, o pessoal da Fomburgo que tá aqui já fazendo a limpeza da feira, é um serviço que eles fazem sempre, ó. Como que o senhor chama, licença? Sebastião Cavaceiro. Sebastião tá fazendo a limpeza da feira, porque já tá chegando perto do fim, né? Faz a limpeza o bono aqui, ó, faz a hora aqui. É isso aí, ô Loares, ó, a feira, então, toda segunda-feira aqui no Setor Fama, a feira aqui da Xepa, começa às 7 horas da manhã e vai até às 14 horas. Então, a recomendação é chegar bem cedinho, por volta ali das 8 horas, 9 horas, pra você conseguir pegar os melhores produtos, encher o carrinho, encher a geladeira e encher a mesa também, né? Eu tô vendo, eu tô vendo, parece que tem plaquinha de 1 real lá, né? Nós perdemos o sinal com o Divino, mas me parece que tem plaquinha lá de 1 real. Não tem, ou eu tô enganado? Vai ser uma plaquinha de alguma coisa de 1 real o pacote. Ô Loares. Oi, oi, pois não? Esses pacotinhos aqui, ó, você não tá errado não, é isso mesmo, ó. Esses pacotinhos aqui de pepino, cenoura, cebola, cada pacotinho desse aqui, ó, 1 real. Ó, tá barato. E disseram que um pacotinho desse aqui de cenoura, por exemplo, tem meio quilo. 1 real, cenoura, pepino, cebola, batata, tá bom o preço, viu, Loares? É, isso porque os feirantes, né, eles precisam liquidar isso aí, porque a partir da manhã começa a comprar outras mercadorinhas pra começar a semana com as feiras. Então, dá tempo, fica bem pertinho da melhoria do Sayão, ali na fama, olha aí, gente, compensa o pacotinho de 1 real, olha aí, dá pra fazer a feira de fato. Então, fica até mais ou menos 2 horas da tarde, dá tempo de você da região e aí comprar, né? Um pepininho desse com tomate é bom, hein, Divino? Aí dá pra fazer uma saladinha boa, arroz em branco, um ovo frito, um bifão, aquela coisa toda. Olha aí, ó. Divino, um abraço pra você. Ok, é de ló? Pimenta de cheiro, pimenta de cheiro. Isso aqui é pimenta, Loares. Que pimenta que é essa, Loares? É de cheiro. É de cheiro. Ô, Divino, aliás, eu tô achando que o Divino, ele tá circulando muita feira, acho que tem um motivo. Essa semana, você já pode adiantar pra gente qual vai ser o ingrediente do meu prato é top dessa semana? Ô, Loares, eu ouvi dizer, né, eu ouvi o Yuri comentando que vai ser sobremesa, vai ser coisa de doce. Então, quem for bom aí pra preparar comida doce, sobremesa, quem tiver a mão aí pra fazer esse tipo de prato, pode já ficar preparado já. Já pode fazer o anúncio, ô, Yuri? Pode, pode anunciar. Então, tá confirmado. O desafio desta semana do meu prato é top é sobremesa. Sobremesa é de qualquer tipo. Pudim, pavê, torta doce, torta de travessa, bombom. Baseiro, o que você souber fazer é aquele prato que você faz e que arrasa, que todo mundo gosta. Se inscreva, então, pro desafio do meu prato é top. No 982-22-0016. 982-22-0016. Você começa a mensagem com a frase, meu prato é top. E aí você coloca lá qual que é a sobremesa que você faz, que é top, que agrada todo mundo. Coloca seu nome, o bairro onde você mora e fala um pouquinho da sua história, da sua família. Conta alguma curiosidade, chama a atenção da nossa produção. Que o Divinão vai na sua casa pra ver se a sua sobremesa é mesmo top. E aí você vai duelar com outro telespectador ou telespectadora. E no final das contas, a gente vai decidir qual é a melhor sobremesa de Goiânia e região metropolitana. O anúncio, na quinta-feira, às 10h45, no intervalo do Top Chef Brasil. E eu já tô ansioso, viu, Lóris? Olha... Eu sou bom de garfo quando o assunto é doce. É, eu sou bom de baixo em qualquer coisa, né? Ô Divino, então é o seguinte, você quer receber a equipe do Divino, a visita do Divino e da equipe na sua casa? A sua sobremesa é aquela que todo mundo come e pede pra levar um copinho, pede pra levar um pouquinho, um tiquinho aí? Então é o seguinte, você vai mandar aí, ó, tá vendo? O WhatsApp tá na tela, mas é igual o Divino falou. Tem que começar a mensagem com a frase, meu prato é top. Assim a produção vai pegar a sua mensagem e vai escolher o local que o Divino vai experimentar. Duas receitas aí, depois vai escolher qual é a melhor. Obrigado, Divino! Boas compras pra você aí, viu? Olha aí, é a feira lá da Xepa, até 2 horas da tarde, você compra lá e economiza, né?